A minha verdade é que Simone Marques, de fato, morreu naquele acidente. A pessoa que tá aqui hoje com vocês, nada tem a ver com esse passado. Eu não sei se vocês estão entendendo bem. O que acontece é que agora que tá tudo esclarecido, agora, eu realmente sou Rosana Reis. Eu sou Rosana Reis, que apenas conheceu de vista essa Simone e que sente por essa mulher uma enorme pena. Nada mais.